Se de fato existe a citação na Bíblia sobre Lilith É então, de onde vem essa... Porque é bastante conhecido da primeira... Seria a primeira mulher de Adão Primeira esposa de Adão Exato E que... Isso é tradução rabínica E também tem uma teoria de que ela seria A que tentou, né? A tal serpente Ou que é esposa de Lúcifer Não sei, eu já ouvi várias coisas Não, não, ela seria a primeira esposa de Adão Que se rebelou É Na verdade, essa é uma teoria... Que não veio da costela dela É, não, não tem nada a ver com a Bíblia Ah, não? Não, ela seria, na verdade, um mundo pré-adâmico Entendeu? Antes de Adão? É, antes da... No mundo adâmico, que é a descendência de Adão com Eva Ela é anterior a Eva Mas anterior a Adão também, não? Não Ah, tá Mas o que é o mundo adâmico? São os descendentes de Adão Certo Que é a raça humana Certo Lilith seria... Anterior? Anterior a Eva E qual é a dela? Ela foi criada por Deus? Ela é um... Sim, foi criada por Deus, mas se rebelou Mas isso é uma metáfora? É uma lenda? Isso é uma lenda rabínica Mas ela contém o ensinamento? Ou ela pode ter uma... Não, é engano Ah, é? É um engano Mas não existe isso Se tivesse, Deus teria escrito Mas os judeus acreditam na existência da Lilith ou não? Sim, existem Ah, é? Principalmente a linha da Kabbalah Exato, né? A Kabbalah é nada mais do que uma feitiçaria Kabbalah hermética É, a Kabbalah é a ala do judaísmo que se desviou da área tradicional da Torá, entendeu? E a Lilith? Porque o judaísmo... Mas não existe Lilith na Bíblia? A palavra Lilith é o nome? A palavra Lilith como Lilith não existe O que existe são escritos Escritos rabínicos a respeito disso Entendeu? Mas não tá Não existe Lilith esposa de Adão na Bíblia Ou algum espírito? Não, não Não existe Eu não me lembro disso Eu já li a Bíblia muitas vezes Você não lembra de alguma coisa? De algum estudo? De um demônio com o nome de Lilith? Não, é isso Não tem, eu lembro de alguma coisa As pessoas que estudam Que estudam os demônios, as linhagens Sim Falam de Lilith Falam muito de Lilith Então Mas isso como um demônio E sem ter base na Bíblia Sem ter base na Bíblia Mas como existem muitos demônios Castas de demônios Que eles usam listas de nomes Que não estão na Bíblia Na Bíblia De arcanjos De outros Na Bíblia a gente tem Eles dão alguns nomes de demônios O único demônio na Bíblia Que tem nome Além de Satanás É Mamon É, que é do dinheiro É o único É o único? É o único Só um nome diferente Beuzebú é Satanás Tá Quando falaram que Jesus Expulsava pelo poder de Beuzebú Tá falando por Satanás É um dos nomes de Satanás Entendi